É a 2 moi faz 5 aí Tá de quanto aqui o moião? 1 é 3, 2 é 5 E o padrão tá querendo a banana do gato, né? Tem que ter a banana do gato, que é miudinha Olha rapaz, tem que ter a banana do gato também E o maracujá, pastor? 1 é 3, 2 moi é 5 O caba toma o suco, fica calminho Fica calminho, que só E ainda ronca Agora a mulher não aguenta o caba ronca não, né padrão? Fala raiva da mulher E o abacaxi padrão? 1 é 2, 3 é 5 aí Mas é baratinho, né? Baratinho, 3 por 5 2 real abaciada aí Quem quis rebarado, vem pra cá Vou falar com o Luciano da banana Tem a banana do miau Isso é a banana do gato Olha lá Tá de quanto aqui o chuchu? O motor tá de 2 reais, tá vendo? 2 reais É o moião, ó E aqui é o real, tá vendo? Tem quantos ali? Tem 5 5 por 2 reais, é de graça, né não? Só que vem de graça mesmo os mãos do barrão Cadê o barrão? O barrão tá lá pro cílio, aquele febre do rato Isso tá lá É, tá roncando que nem um poico da frebre O barrão tá rindo aqui O barrão tá acabando, vou sair lá pra ir de poico O barrão trabalha bem, né? Tá bairro, tá bairro direto E essa batata, batata? Essa batata tá de 4 reais no quilo Agora é uma lapa de batata, né? Só uma batata dessa aqui, ó Olha, olha Olha, só uma batata dessa aqui, ó Tava coçando ela no meio todinho da... Ai, vixi, Mari, ó É boa demais Pode botar o café no fogo, né? Com a carne de porco Ai, nem cachorro come Não, porque não chega pra eles Nem a cachorra chega Nem a cachorra Olha lá, pessoal Mas de quanto aqui é a carne, macho? Tá a partir de 20, meu amigo, aí, viu? 20 reais Viu? Quem quiser comprar porco Quem quiser venha na trânsito de torta aqui A de quanto é a carne de porco, patrão? A partir de 15, cara 15 reais A bisteca é 18 E aí tem um choro, diga E aí tem um chorinho Olha lá, rampa O pessoal tá... O pessoal tá pedindo aqui o ajeitado Mas tem, né? Ajeitado, é Tem, tem Tem que ter, né, que é o ajeitado Tá de quanto é que é o seu cesse? É 18, patrão 18 reais, 17 a costela E o colchão 18 É coisa que não sobra nada Quem quiser venha pra cá, né? É, só falar com o Cissa aqui Que nós resolvemos na hora Tá de quanto é a carne de porco? Opa, meu patrão Tá 18 e 15 Aqui Chegar aqui nós ajeitamos de todo jeito Ninguém não leva a carne Aqui ninguém fica com fome, não Leva de todo jeito Com dinheiro, sem dinheiro Quem diz, eu peguei Mas até fiado, né? Até fiado O fiado se paga, né? Se não pagar, fica meio ruim Olha, rapa O machano de cê não pagar É o bicho que pega, né? O bicho que pega, né? Como é que o cabra vai ir pra praia? Ele vende fiado também Ah, quer dizer que ele vende fiado também Vende fiado Vende fiado mais ou menos 2, 3 meses Ele espera ainda Então o cabra é forte, né? Eu acho que é forte Aí é que não encaixemos de cabra Eita, rapaz Olha lá Fiado é uma palavra muito forte Mas nós vende assim mesmo Tem um empresário ali, olha Aquele é empresário, velho Aquele dali É O que bateu aquele fogo? O patrão tá só ouvindo a conversa, né? Cidadão Tá só É só aí ajudando os meus filhos Aí é meus filhos Aí o genro é filho, é filho Tá vendo? Olha só Tá ajudando Parei que eu não aguento mais O cabra quando fica velho Fica uma paicaria Nem pra negociar, nem nada Tá vendo? Que moleza, é? É assim mesmo Sorte que quem fica velho, né? É mesmo Tem jeito que nem velho fica Morre cedo Termina indo pra terra de pé junto, né? É Aí o senhor não quer morrer, não Mas nós não vamos, não Eles levam O cabra pode não querer ir Mas o povo leva, né? Leva, leva Mas Eu mesmo não vou Vou, nada Nossa, não tem inveja É quem morre, não, né? Eu não Não tem inveja É quem morre, não Eu morrer, morrer, morrer Morrer, morrer, nada Morrer ficar paralítico Em cima de uma cama Cagando E Jornando na roupa E Usando fadas Ali é bocada, né? Ali é bocada, sim Manezinho Ah, rapaz Diz que o senhor é o manelzinho das meninas, hein? É Ah, quer dizer que ele é namorador, é? É o cabra mais namorador de cruz aqui, Manezinho É Nada, rapaz Ficou viúvo, infelizmente Aí tá com as 15 mulheres, Manezinho É É namorador É o machento velho de cruz aqui, ó É É É Estão dizendo que o senhor é bondifologo, viu? Hum O senhor é mulherengo Estão dizendo Olha ele aqui, olha, ele falou, viu? Ele disse que o senhor é namorador É o machento mais velho de cruz aqui, Manezinho É quando aparece, né? Ó É Ele tá se animando, viu? Tá se animando Olha lá É É Maria de Leuza A de quanta carne a rádio? 20 reais 20 reais Promoção de São João agora, né? Pô Ué, comendo tudo, eu matei de caju hoje, comendo tudo, já acabou já Graças a Deus Vamos embora O pessoal é bom de boca, né senhora? É isso mesmo O povo come, né? Sem carne ninguém vive É Quem fica fraco, né? É, fica fraco Olha aí, ó Paulista já por aqui, ó Ei, meu filho É, rapaz Paulista já veio O seu canal lá Ah Daqui também É toda Como é que está em São João? Todas as feiras em São João Tá bom demais por aqui Você tá batendo a saudade ali na feira lá do seu canal Vai comer uma pamonha, né? Ô Vem que tem pamonha Estamos esperando o menino chegar O que ele tá achando de cruzes? Ai, muito bom Muito legal As feiras boas Coisas boas, novas As carnes, olha, que maravilha Tem aquele forrozinho, hein? Tem Vamos curtir aí, até o dia de ir embora Tem que aproveitar Tem que aproveitar Opa E a carne de porco Cochão é dezoito Mas tem um chorinho ainda Faz dezessete, Thiago Tem que aproveitar Tem que aproveitar É pessoal É pessoal Aqui já tá acabando E tome carne Tem que ter carne Tem que ter uma carnezinha, né patrão? Tem e boa Acabando de comer fica fraco, né? Fica fraco, já é fraco, fica mais fraco ainda Olha lá Aqui também tem uma carne de primeira Eita E a carne A carne já tá acabando, né cidadão? Tá O povo come, né? Come, né? Olha lá O chambaril aqui, ó Aqui dá uma panelada É da boa Obrigado, meu amigo Dessa pessoa A piteca boa, né? Nem cachorro come, né? Nem cachorro come, né? Olha lá Tá de quanto? Dezoito reais Ah, rapaz Deu uma baixadazinha, né? É Aí a gente vai ver o que, né? Agora a panela Vai Começa a ferver É a gente beber, né? Olha lá, rapaz E aqui tem um chambaril Eita É Silvino O Silvino tá direto do Natal Tá lá no Rio Grande do Norte E a feira vai mudar, né? A feira vai sair no domingo, viu? Vem com conta da Vespa de São João, né? É verdade Vamos embora Pra comer uma carninha boa Pra fazer a fogueira, né? Churrasquinho, né? Quem quiser Pode vir Tem que ser no domingo Eita, pessoal Tá chegando o São João, né patrão? Tá boa Bora dançar Bora dançar, pessoal E aí Bora comer Aquela panonha Eita Tá de quanta carne, patrão? Será que tá de vinho? Será que de vinho? Tá uma carne bonita, né cidadão? Tá boa Tá boa Dá uma panelada, né? Dá uma panelada Tem um chorinho aqui ainda Tem um chorinho, né? O senhor vai pedir uma ajeitaduzinho, não vai? Vai, vai, vai sim Opa, e a carne tá cheirosa Vai tá cheirosa a bicha Tá boa, boa Vou dar uma gradinha aqui Vou dar uma gradinha aqui a ele Pra ele pesar do peso É uma gradinha em São João, né? São João, é Só serve pra comer Só serve pra comer, é? Só serve pra comer É, a carne só serve pra comer E sucava não comer a tripa seca, né? É É comer outro jogo amanhã É, comer pra jogar depois Olha lá, pessoal Tem que comer mesmo, né? Sucava não comer fica É, é isso mesmo Tem que comer Fraca, né? É fraca, é Olha, pessoal Opa, muita carne E tome carne Preciso de pé pra comer Torrado machado Eita Preciso de pé pra comer Torrado machado Olha, daqui a pouco eu pego Um pouquinho pra comer torrado Rapaz, eu ganho um guisado, né? Um guisadinho pra comer com machado O cuscuz da mulher Todo o que quiser Vamos preparar um cuscuz É, e aqui tem Olha só, pessoal A farinha Tá de quanto, patrão? Farinha A farinha tá de seis Seis, seis, cinquenta E tem que ter a farinha, né? Tem que ter a farinha Tem que ter a farinha A pessoa não trabalha, né? Fica fraca Comer só arroz Não tem fortidão Pode ser arroz, arroz Só arroz, macarrão Só arroz e farinhazinha Não dá, né? E aqui é de primeira Aqui é de primeira a qualidade Veio de lajeiro hoje Quentinha ainda É, e quem quiser comprar pode Pode ir procurar aqui Na banca de Zé Maria Da farinha aqui no assunto Que não a gente tem que tomar Seu pessoal aqui Tá de luxo Tá de luxo Farinha de luxo Farinha nova Bora comprar E tome mercadoria Lavradinho murcho Tá de quanto a alface, irmão? Bom dia, meu padre O alface tá de dois reais Dois reais? Dois reais Baratinho, né? Cada um pé, ó Pesa um quilo, cada pé A lapa Eita, lapa de pé bonita E o quanto? Um real Mas um real? Um real, mãe, onde quanto? Daquele ali é um real Cada mãe, cada unidade é um real Uma xixi Uma xixi é dois reais Aquele moião, ó Tá vendo? Cada um moião desse tamanho Eita, rapaz É um cascoado Dá pra encher uma buchada E tome mercadoria É, aqui também tem batata Eita, tá de quanto a batata? A batata tá dois reais o quilo Rapaz, dois conto? Dois conto e tem mau chorinho O negócio aqui é baratinho, né? Baratinho, baratinho O freguês comprar lá pra casa Pra encher o bucho E a tomate? A tomate é dois reais o quilo Dois reais o quilo e dois reais de bucho Dois conto? Dois conto O negócio baixou mesmo, hein? Baixou É pra baixar, pra encher o bucho Olha aqui, pessoal Dois conto, tá barato, né, rapaz? Tá barato Pra encher o bucho Fica aí, pra encher o bucho Olha, e ainda tem... Hummm... Paceada Paceada aí, ó Paceada aí, ó Tudo é dois aí, tudo é dois aí, ó Rapaz, tem quantos quiabo? Quiabo aí, bacilo de quiabo é dois Tudo é dois, tudo é dois Quiabo até umas horas, né? Quiabo até umas horas, que é pra encher o bucho Pra ficar forte Vocês vão pros ossos, viu? Pra fazer caminhada Olha o jacó aí, jacó aí Tirei vizinho aí de novo aí Qual o preço aqui? É quatro reais, três quilos É quatro reais o quilo, três quilos por dentro Olha, rapaz Chegou o maracujá, é? Chegou o maracujá aqui, ó Perobi, rejinho Maracujá mel Fazer o suquinho, tá? Acaba de tomar o suco Fica calminho Calminho, calminho E ainda... É, pega o jacó É Pode vir pra cá, né, jacó? E aí, fala da promoção da volta hoje Eita, rapaz, é muita promoção, pessoal É, o Paulo Cidio disse Ô, feira boa E tome mercadoria E como é que tá a feira, tia? Ah, tá feira Feira tá boa, né? Tá boa Olha, pessoal Aqui também tem... Eita A galinha aí Tem que ter uma galinha, né, senhora? É Aí o caba bota na panela e... Torra e coelho E a cunha, né? É, muito bem E o preço tá bom, né, vendedor? É muito bem Vem parar até aqui, né? Vem parar até aqui, né? Vem parar de quanto? É onze reais o quilo Olha, onze quilo Quanto? Tá aí um negócio barato, né? Tá, mas tá... O chorinho, ele faz ideia ainda Ah, ainda tem o ajeitado, né? Tem o chorinho aqui Tem o chorinho, vendedor? Tem, tem Ah, o pessoal tá pedindo aqui o chorinho E quem não chora, patrão? Quem não chora é no mamãe Desse jeito Girando E tome mercadoria É, o meu querido Júnior tá direto de Caruaru Eita, Júnior É, ontem foi o aniversário da Gabriela A minha filhada, pessoal Quinze anos Ô Gabi É, parabéns pra você Aqui também tem uma tomate Olha a lapa do tomate Perguntou o preço, senhora? Tá, quatro reais Tá barato demais Eita, baixou, né? Tá, baixou, tá ótimo Tá uma lapa, pessoal Aqui, ó É, aqui também tem uma lapa de laranja Hum, rapaz É apocã É uma bichona, né, senhora? É, tá, tá bonita E é docinha Isso Perguntou o preço Ainda perguntou o preço? Não, ainda não Aqui tá de um real, ali Ah, tem de um real Isso Agora tá aqui Rapaz, é que, ó Olha só É, meu querido William José É, e quem quiser comprar pode vir pra cá Tu tá de quanto a goiaba aqui, Pernilho? Cinco reais, o filho Cinco reais Cinco reais Fazer suco, né? Fazer suco, né? Fazer suco, né? Eita A bicha tá cheirosa Aqui também tem caju Olha E tem até pinha, pessoal É, e tem a maçã Perguntou o preço da maçã, tia? É, a maçã é seis por cinco Hum, então tem uma ajeitadozinho, né? É, tem Olha só Tem um chorinho, né, garoto? Tem um chorinho Tem que ter um ajeitado, né, pai? É, meu pai Tem que ter um ajeitadinho, né? Porque se não tiver ajeitadinho no vento não, hoje não E quem não chora, não mama, né? É, tem que chorar pra mamar, né? Olha lá E tome mercadoria Olha lá Lapa da jaca Menino É, uma jaca Tá de quanto essa bichona, senhora? O que, jaca? A jaca de contato? Dez reais Dez conto? Dez conto? Dez conto? Dez conto? Dez conto? É, tá boa, jaca É, muita gente E jaca é uma delícia É, muito boa Olha, e a senhora já gasta um bocado de dinheiro, pois Já, já gastei E ainda tá gastando mais Tô gastando mais Agora é gastar, né? Vamos gastar, é Vamos simbora E tome mercadoria Aqui tem de tudo Olha, pessoal Aqui tem o machixe Eita, tá de quanto seu machixe? Bom dia Promoção, cinco reais Um quilo, é? Um quilo, olha Agora tá uma Lapa É De qualidade, né? Primeira linha Primeira linha É só vir aqui Temos o ferro de corda Quiabo Tá de quanto Quiabo? Sei Quiabo tá um pouquinho salgado, né? Mas... E o feijão? Promoção, cinco reais o quilo Cinco reais o quilo Do feijão de corda Se quiser comprar pode vir pra cá É aqui em cruz Luciana Olha, o garotinho tá ali só no pastel E tome mercadoria Eita, pessoal E ali... Tá um barulho É o forró Olha, cadê a Eliane? Bom dia A Eliane não veio hoje não Levou a Arminha e o tio no medo Rapaz, a Eliane faltou a cruz Não pode vir Hoje ela não pode vir não Mas tem aqui a berinjela Pessoal tá de quanto? Um real a berinjela O negócio barato Olha a bicha aqui, ó Olha, vai Um real E o coentro Vou te contar O coentro tá bonito, né senhora? Olha aqui, ó Aqui eu gosto assim, viu? Tem uma vassoura, né? Tem uma vassoura, né? Esse aqui é bom Rende muito na panela Pra barrer até a casa O talo, o talo dá um sabor do nada, viu? Como que é? O talo do coentro dá um sabor, viu? Mais do que a folha O talo? É cortando aqui, é cortando bem picadinho, ó Fica um sabor É melhor que o coentro? É, é Melhor do que a folha, eu faço Olha aí, pessoal, o negócio é usar o talo É, corta bem picadinho, botando feijóis Fica da hora É uma receita que muita gente não sabia, hein? Tem gente que joga até fora É Aqui o pessoal cortou Mandou cortar Mas, rapaz Jogaram o que é melhor do coentro, hein? Olha aqui, pessoal, tem que usar o talo Já acabou Só tem cinco molhas Rapaz, não dá pra quem quer, né? Não dá pra quem quer Hoje é que a feira tá boa Tá estiado Porque panela, sabe? Foi chuva, né? E ontem no bolo tava um frio Olha aqui, pessoal, coentro Tá bonito o coentro, né, tia? Tá bonito, tá no peixe Ah, e a senhora tá comendo uma pipoquinha, né? Tem pipoca Eita, já acabou, foi? Tem mais Obrigado, viu? Deus abençoe Amém E tome forró Olha o forró Eita Olha o forró Olha lá E tome mercadoria Opa Olha lá, gente Aqui tem o Maracujá, rapaz Tá de quanto o Maracujá, vendedor? Maracujá O pacote é 3, 2 e 5 Rapaz, ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho Levando dois pacotes só paga 5 Eita, que negócio barato, pessoal É, meu querido Darvan É, o Darvan tá dizendo Camarada Tomosu Fica calminho Calminho, pessoal Aqui também tem bacia Eita Tá de quanto a bacia A bacia de quiaba é 3 É 3 É 3, meu patrão 3 quanto, é? É 3 quanto a bacia verdinha da hora Mas tem quanto quiaba? Quiaba Tem uns 30 quiaba por 3 reais Tem uma tuia de quiaba, né? Tem uma tuia de 3 reais pra vender barato hoje Olha aqui o João Batista É, Geraldo O Geraldo Barbosa disse 3 reais E ainda tem um chorinho Ainda tem um chorinho ainda Quem quiser vir pode comprar aqui E nós a gente tem um preço aí Nós tem preço Nós tem preço até umas horas E o Maracujá? É 1 real a unidade, viu? Tá mesmo no ponto pro suco mesmo Tá mesmo no ponto pro consome mesmo Tá mesmo no ponto Veio da roça Tá novinho Ali também tem um chorinho, né? Tem um chorinho assim Quebrado da hora Esse aqui é testado, né? Testado Tem um chorinho, né? Ainda tem um chorinho, né? Só chamar Olha, rapaz Já tem um bicho Milho assado Rapaz, tá de quanto? 1, 3, 2, 5 Tem um ajeitado também Fresquinho na hora Tem um ajeitadozinho Aqui só tá faltando é o café, né, patrão? Só o cafezinho Uma espiga de milho com café, né? Uma delícia, uma maravilha, né? Acaba a trabalhar direitinho, né? Trabalha direitinho, né? Olha lá É a Maria Madalena disse Ô, que milho bonito, rapaz E aqui é quebrado hoje mesmo, né, patrão? Quebrado hoje Fresquinho, na hora Na roça Não O bicho é doce Da roça pra rua Olha aqui, pessoal Doce, docinho Girando E aqui tem uma tuia de milho Benzadeus, abói O patrão já comprou um milhinho, né? É, tá comprando aí Eita, vai fazer uma canjicada tia Comprando milho pros paulistas comer Que eu vou já pra Maceió Buscar minhas irmãs Tá chegando os paulistas, hein? Chegando Hoje e amanhã Chega um bocado Eita, São João O São João tá arretado, né? Arretado A senhora vai fazer o que? Uma canjicada, né? Uma canjica Uma canjica É boa de comer, né? É, muito boa E aí prepara um café E um queijo Um queijo Um queijo É muito bom Nem cachorro come, né? Ah, porque não sobra nada Olha aqui, rapaz Aí o milho tá verde Olha isso, Luciano Silva É, Geraldo Barbosa Tá de quanto aqui, padrão? Tá um real, mas com choro em seis buzinhos Ah, ainda tem um ajeitadozinho aqui É, minha querida Priscila Maria Olha aqui, Silva José Tem um chorinho E tem que ter o chorinho, né, padrão? Eu quero só essa Eita, a mulher vai levar um monte aqui, ó Vai dar um prato de canjica bonito, né? Eu já comprei ali, mais Já comprei ali Já comprou, foi? Já comprei ali Mas e quanto mais, melhor, né? E quanto mais, melhor Eu só vou comprar muito quando for pra fazer pomonha E nesses 15 dias o meu vai ficar maduro, eita, se Deus quiser É, mas é muito bom É, muito boa E tome mercadoria E a Jamilho, né, padrão? Aí tá certo, velho Tá bonito, hein? Tá bonito E aqui? Veio de São Paulo Ah, ele veio de São Paulo, né? Veio de São Paulo Ah, o senhor tá em São Paulo Tá, eu vim passear Hummm Aí eu vim passear E como é que tá aqui o São João? E comeu a buchada, né, por aqui, né, velho E aí, então se o senhor já comeu, vai comer? Eu vou comer ainda Uma buchada, né? É, o cara vem de lá só com esse interesse disso aí, né? É uma vontade de comer a buchada, né? É, oxe E o Sarapatela eu já comemos E o Sarapatela eu já comemos E o Sarapatela de porco É Mas é gostoso Você vê, daí vem aí comprar tripa Nem tripa tem aí hoje Tá com tudo, foi? É, aí eu vou pra Cupira Comprar lá amanhã, quarta-feira Até eu voltar de novo, né? Que o mês que vem eu já vou embora E aí vai acabar É, se Deus quiser Vai acabar o que é bom, né? É Pois, aí o patrão tá aqui também, né? Tô aqui, vim de São Paulo também Ah, o senhor é de São Paulo? Sou, de São Paulo Vim aqui, viciar meu pai Ah, ele é fã da gente, é? Fã da gente, ele é doido falar com você Por isso que ele tá aqui Ele veio de São Paulo também Ele veio ontem também Obrigado, obrigado Eu sou aplicativo A gente curte você na feira lá Eu sou feirante, né? Eu sou feirante, né? Eu sou feirante, é? Sou feirante, sou Maurício Vinícius de Souza Maurício, tu vindo do que lá? Eu vindo verdura, verdura em geral Repolho, couve-frô, alface Faz aí a propaganda, faz aí, olha lá Ah, dá aí pro pessoal, né? Agradecendo o povo aqui, que são muito bons, né? Mas na feira você faz o que? O pessoal pra comprar Chama aí o pessoal Eu tô atravessando na feira aqui, ó É, tem que se agradar, né? A gente dá o pessoal direitinho, né? Tem muito cliente aqui da região do Nordeste Quem tá lá em São Paulo, culpa da gente, né? Tem muito fregueta aqui de Cruze Do município do Caruaru, toda a região aqui Nós tem muito cliente lá Eu quero mandar um abraço pra todo mundo Pouça do Jardimira, lá da Copenseca Que nós faz a feira lá Agradecer ao povo de Jardimira Eles são muito bons com a gente Ajuda bem Os clientes, né? Lá do Jardimira Minha esposa tá em São Paulo Analista, Murilho Do Reis, São Paulo Já curta você também pelo canal, né? Quem quiser comprar, pode me procurar lá, né? Pode procurar em São Paulo Na feira da Copenseca Eu já admira no domingo Eu tô lá sim E lá tem um chorinho ou não? Tem chorinho bastante Bastante chorinho Bastante agradável Tem um ajeitadozinho, né? Quem agrada é ele Todo mundo sai falando dele Que ele é, ó Gente boa, né? Eu vou votar e voto mesmo Ele é ajeitado muito ele Ajeitado com o outro Camarada não é agradado, né? Não tem, não é agradado Eu sou da Lagoa do Mato aqui Daqui do Cruz E tem a Lagoa do Mato aqui embaixo Se eu não me for Eu vim visitar meu pai Meu pai tá meio acamado, né? Eu vim fazer uma visita a ele Mas agradeço pelo seu apoio Opa! Nós estamos com você lá junto também Bora lá! Aqui também tem uma jaca Olha o bigode aqui Olha o bigode Companheiro, eu vim buscar a jaca Olha, olha O açude, o rio O rio da chata Cheguei lá agora Fui socorrer um cara A moto em cima dele Ele era aqui de Cruz Só tava a cabeça do lado de fora E o cara tava morrendo afogado, cara E a moto em cima dele Eu não via nem moto E tinha uma moto em cima De uma adiçoada aqui de Cruz, olha Aí você bota na internet Pra ficar sabendo Pra ir pra Virajuba Tem que ir voando Não passa pra Virajuba Graças ao meu bom Deus, olha A coisa não é boa não Vim buscar a jaca aqui Porque a jaca é gostosa, viu? Tá de quanto, bigode? É caro É trinta quanto, é? Pode ser Eu vou dar vinte, né? Não, olha Ô, é Vinte tá bom, rapaz Eu levo logo três Vinte eu faço dessa contada Quatro milhas por cinco Ei, vinte as três Pra levar embora Não, senhor Vamos ligeiro Não, mas ligeiro o cara cai Tem que pagar Só tem essa aqui ou tem mais? Hã? Tem mais? Bigode tá tendo levar o estalto todinho, né, bigode? Ei, tem mais ou não? Por enquanto são essas quatro, né? Por enquanto vai... Tem por aí, tem por aí, tem Não, não sei não Vou sair da minha Vai fazer o que? Vai fazer doce, hein? É, não, é pra comer Pra comer Pra comer Eu gosto de uma porra de jaca É, jaca É jaca e mulher bonita Opa Ele é o maior comedor de jaca mole, viu? É, e as coisas, ligaduras não Jaca e mulher bonita é com eu Jaca e mulher bonita é com eu Eita, rapaz, deixa eu sair daqui É o bigode, rapaz Aqui também tem um feijão maduro Tá de quanto feijão, batalho? Tá três e dois e cinco E o chudeço com a carne de porco, né? É bom, é bom, viu? É bom Nem cachorro come Como que não soba pra ele Ninguém vai dar cachorro É Que feijão é esse? Feijão mulatinho Ah, pra esse bicho É, tá bom Bicho é gostoso É gostoso E aqui é verdinho, pessoal Olha só Três reais e dois e cinco Ainda tem um chorinho, né? Tem, tem, tem um chorinho ainda Tem um ajeitadozinho, né senhora? É Eita aí E o bebezinho tá dormindo, né? Tá, tá dormindo Vem trazer minha colega pra conhecer panelas aqui Ah A senhora é de onde? Fortaleza Eita, do Ceará Ceará E tá aqui pela primeira vez, não? Primeira vez O que é que tá achando, senhor? Muito legal Gostei demais Diferente, né? A feira é bem diferente da nossa A nossa feira é mais movimentada Ah, a movimenta é pegar no meio, né? É É, muita barraca Muito mesmo Diferente da aqui Mas eu tô gostando Olha, e quem vê gostosa tá água de coco, né? Tão doce, viu? Bem Pagou quanto? Três reais E tá de quanto lá? Dois e cinquenta, tá na média Tá dentro, né? É, tá dentro do padrão Olha aqui, ela veio do Ceará, pessoal Pode falar, pode falar Um beijo pra Richard Ele não perde um programa seu, meu menino E essa gatinha? Fala, Helena, diga oi 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 Você é bonita, viu? Te agradeço, diga, obrigado Olha É, o pessoal tá aqui na feira Opa Aí tem o cabo da enxada, né? É desse jeito, meu irmão Vamos lá trabalhar Tá de quanto? Dez prata Barato que só beleza A enxada era trinta, foi pra cinquenta Aí o cabo era oito, foi pra dez Agora a bicha não madura não, né? É sempre enxada Madurece nunca Você acaba o olho aí da enxada E que madeira é essa? Essa aqui é a sapucarana Essa é a legítima Ah É o potencial Aqui é testada É Aqui é o sapucarana, essa é sapucaia Esse daqui é o feijorge E esse daqui é o ibiriba E o de jurema? Ah, não tem Olha Olha Olha, olha quem tá aqui Bom dia, seu Zé Bom dia, Campo Salle Meu amigo Bom dia, nosso Brasil abençoado Bom dia, meu pessoal do mundo todo que tão vindo Nós, eu aqui, eu aqui em Campo Salle Todo mundo junto com nós Muita saúde Tudo se for de coisa boa O lado de cada um A papai, a mamãe e as crianças Um bom São João pra todos Uma boa festa pra todos Que papai do céu Dê muita sorte Todo o conforto do mundo Pra cada um que tão ouvindo nós Aqui Não ouvindo só eu não Ouvindo todo mundo aqui, olha Nosso amigo que tá aqui do nosso lado Aqui também Ali aqui com um cabo de enxada Pra chachar feijão, né? Aí eu vou levar isso aqui pra E vou levando um quiabinho aqui Pra nós botar na jabá, olha Trêscentos e cinquenta Uma caixa de quiabo Lá no Parco Dom Pedro Lá no Ceasa Trêscentos e cinquenta reais Trêscentos e sete Entendeu? Então vai dar uma quiabada Eu vou até tomar água Trêscentos e sete Trêscentos e sete Trêscentos e sete Uma caixa de quiabo Lá meu irmão Meu filho perguntou Nós tamo ali no Parco Dom Pedro, né? Perante a Deus Falou trêscentos e Esse negócio de vagem Pronto, aí esquece Não sei se foi por causa da chuvada Desse lugar que deu aí, né? Eu não entendo, né? E aqui é pra eu trabalhar Se Deus quiser, olha Porque só lembrar O que era bom pra tosse aqui, olha Né? Aí é o remédio pra caba corajoso, né? Verdade, é Ali no Parque Dom Pedro Toda semana eu tava comprando laranja Pra vender a turma das obras ali A turma das obras ali Da nove de julho Por ali Beleza Vendia aquelas obras Todo dia o povo vendia dois sacos de laranja Do Parque Dom Pedro, minha gente Um abraço pra todos que tão vindo nós Muita saúde pra todos, minha gente Pra todos aqueles que tão vindo As palavras da gente Que todo dia a gente fala uma coisa só Mas eu falo pro povo Quem quiser agradar, agrada Quem não quiser agradar me chamar de De coitado, falo Muita gente fala Tem gente ignorando por aí Que fala que só fala besteira Mas Deus tá vindo Eu sei que todo mundo Eu amo todo mundo Todo mundo me ama Agradeço a Deus Tá uma família maravilhosa Tão chegando por aí E... E vão comer uma pamunhada, né Seu Zeca O milho já tá comprado Já tá tudo preparado Hum... É... Então... É a maior felicidade da gente Que nós temos Nossa família fora E que sempre vai visitar a gente Capuçado Eu sou... Eu sou... Eu sou pobrezinho Nasci pobrezinho E vou morrer do jeito que sou pobre Não... Fraquinho de recurso Nós temos uma família maravilhosa Sou rico Tenho uma família bonita Uma família que me considera Me respeita Tenho maior respeito comigo Maior consideração Uns vão vindo de carro Outro vai vindo de avião Certo Vão pra Garanhuns Você... Atenou a dona Zé Fim aí de Garanhuns Eu agradeço muito por vocês Que fizeram comigo lá Aquele café gostoso Aquela tapioca Aquelas coisas boas Aqueles... Queijos o dia todinho Saímos de lá já de noite Capuçado Pessoal maravilhoso É... 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 Estão chegando Vai vindo de carro As outras vão vindo de avião Não sei Deus Estamos chegando aí Umas... Oito a dez pessoas Que bom É... Eu agradeço a Deus Esses pessoas são bonitos de Deus Esses pessoal bonitos de Deus Maravilhosos Que Deus deixou na terra Com muito respeito Minha gente Muita reconsideração Muito respeito a Deus Porque Deus é... Ele é maravilhoso Quanta coisa boa que tem na terra Na gente Tudo dado por um pai só Nós temos que respeitar ele E respeitar os nossos irmãos Verdade Pra mim não tem ninguém ruim no mundo Pra mim todo mundo somos igual Todo mundo é rico Porque tem a nossa saúde É... A riqueza da gente é a saúde da gente É verdade É... Um abraço pra esse pessoal de Mato Grosso De Mato Grosso Que eu assisti eles no... Na Globo Rural Um abraço pra todos aí Já veio de Mato Grosso pra quem me conhecer É mesmo seu Zé? Veio... Da Bahia O pessoal da Bahia De Minas Gerais Paraná Curitiba Já tudo vieram aqui meu irmão Vieram... Conheceu só não Conheceu o pessoal de Cruz Eu não me orgulho em nada Eu sou... Pra mim eu sou a pessoa mais inferior que tem É... É... Esse pessoal ali de Belo Jardim Primeiro que veio aqui foi... Um... Um senhor de Belo Jardim Muitos... Muitos... Muitos saúdos... Um abraço pra você e mais sua família meu amigo Que veio aqui... Aquele moral fechado Veio aqui me conhecer E conheceu o pessoal de Cruz De Belo Jardim Isso... Eu sou de Belo Jardim Ninguém lhe conhece Pessoal aí... Do Recife Esse casal de gente abençoada Que me conheceram aí Ninguém... Da festa do Jirico Um abraço pra todos Deixemos muita saúde Muita felicidade pra todos Por a senhora E agradecer o que Deus fez com a... Com a sua pessoa Que tá sofrendo de depressão Mas com as palavras de Deus Ela ficou boa Ficaram boas Através de ouvir Eu... Eu conversando As palavras de Deus Ficaram de cá Me abraçaram Aquela felicidade No meio da multidão de gente Meu irmão Pra mim... Eu sou pobre e eu sou rico Eu tenho amor por Deus E o amor por O pessoal do mundo todo Seu Zeca... Deixa a gente emocionado É... Tem um pessoal aqui pedindo oração Lá de São Paulo Seu Zeca É... Tem uma pessoa de São Paulo Que disse... Ore por mim Ela tá acompanhando É... Algum problema Aquele que confia no... Em mim não Que eu sou um pecador Em Deus Algum problema que tiver Papai do céu Cuide Papai do céu Cuide daqueles que tá... Que tem fé Que tem amor por Deus É... Que nem... Essa abençoada aqui Lá do Recife Que ficou boa Por uma palavra que a gente fala Eu não sei curar ninguém Quem sou eu Mas eu peço a Deus Tem um amigo Gerson Um abraço pra você Uma bênção pra você Meu filho Seu amigo Gerson Seu garoto... O garoto do seu... Do seu amigo que trabalha junto com você Aí na cozinha No... Aí em São Paulo Aí numa multidão muito grande Mandou pedir um... Uma oração Que Deus... Abençoasse o filhinho dele Tava... Tinha um mosquito Tadinho que tinha mordido ele E ele tava... Pediu a Deus Pediu pra gente fazer uma oração Pedir a Deus Eu penso que ele já tá aí em casa Meu filho Um abraço pra todos aí Da cozinha aí Que trabalha aí no Morubi Espeçoazão Eles estão em casa hoje Que é lá... A folga deles é na... É na... É meu desejo Muita felicidade Pra todos aqueles que estão ouvindo Eu só não Ouvindo nós todos aqui E Campo Salles Que é o maior Um homem abençoado por Deus Amém No canto que ele tá Todo mundo ama ele É uma pessoa feliz Campo Salles Vamos... Deus precisa de uma pessoa que nem você Vou chegar num outro mundo Papai do Célice O que você fez da terra Aquele que faz... Que faz o mal pra gente Que tá devendo o dinheiro Ele diz que não paga Aquilo ali são... Aquilo ali são... Não sei não Vou falar nada não A pessoa aí que me crede A pessoa mais triste do mundo Tem recurso de me pagar Mas não... Diz que não paga não Mas tem um que paga Que é Deus Escuta o que eu tô... E ainda tem aquela pessoa invejosa Né Seu Zeca Tem aquela pessoa do olho gordo É... Olho gordo Olho gordo Mas... Esse olho gordo A gente tira ele O olho gordo se olhar pra nós E ele não tem força não Esse aqui Que eu tava cansado Na festa do... Da... Da... Da bica Ele ia no cantinho E foi atrás de uma cadeira Pra mim me sentar E eu bem cansado Porque eu já tô com 85 anos quase Mas não trouxe a cadeira Mas trouxe uma... Uma garrafa d'água gelada Eu tomei aquela água Põe Camposalho Você acredita que eu fiquei bom Eu fiquei bom naquela hora Fiquei mais perto Fiquei alegre Fiquei no canto de outro Graças a Deus Vido por uma pessoa de Deus Que mora lá em Jardimira É... É Ivanildo Ivanildo Um abraço pra esse pessoal De Jardimira aí Que já morreu aí Cidade de Júlia né Né O Eduardo do Alex E ele encheu balanjá Olha... Olha... Isso aqui é pra comer com uma jabazinha Mais tarde já já É porque é legal Muito bem O que é que você acha Campos? E aqui dá um... É pra eu e pai Dá uma panelada boa né Seu Zeca Dá uma panelada rica Olha... Fala aí É só alíquilinha Só tem nessa época Por isso que eu gosto de vir nessa época Falta na carne de porco né Carna de porco É só galinho É só galinho É só galinho Porque é bom demais Nem cachorro como né Seu Zeca Por que não sobra pra ele Aqui em Brasil Um abraço aí Que tá vindo os povo aí Já estão na Bahia Saem de São Paulo agora Estão na Bahia Estão chegando Venha com Deus Deus abençoe sem pressa Não é isso? É Um bom São João pra todo mundo Que Deus abençoe Isso Senta o dedo no like É isso aí